Um estudo feito por uma universidade do Rio de Janeiro revela que os milicianos tomaram o lugar dos traficantes. E não se engane não, a troca não foi para pacificar a região, e sim para explorar os pontos de droga. Nessa guerra de quadrilhas, um dos chefes da milícia foi executado dentro do próprio carro. Agora detalhe, o veículo é blindado. A blindagem não impediu as perfurações. Os tiros de fuzil também estraçalharam os vidros do carro. O ex-agente penitenciário, Nelson Gonçalves Filho, foi vítima de um atentado na noite de sexta-feira, quando passava por uma rodovia na Baixada Fluminense. Nelson era acusado de alugar armas para um grupo de milicianos que age na Zona Oeste do Rio, e que tem como rival a organização criminosa liderada pelos irmãos de ex-políticos Natalino e Jerônimo Guimarães, o Jerominho, que estão atrás das grades. Desde 2006 até setembro deste ano, a polícia do Rio prendeu 470 homens suspeitos de pertencer às milícias. Mas essas prisões não impediram a expansão desses grupos paramilitares. Um estudo feito por uma universidade carioca revela que os milicianos já controlam 105 comunidades. Isso representa o dobro das áreas dominadas pela maior facção do tráfico de drogas do Rio de Janeiro. Para o delegado que combate o crime organizado, é necessário atacar a corrupção policial que alimenta as milícias. Nós temos que aperfeiçoar os mecanismos de repressão e nós temos que criar mecanismos que façam com que o policial se motive a não se delinquir. Já o deputado estadual que presidiu a CPI das milícias entende que o maior desafio das autoridades é enfraquecer o braço econômico desses grupos paramilitares. Eles continuam dominando as mães, o gás, o gatonete, o domínio de territórios, os centros sociais. Eles não foram combatidos e enfrentados na sua maior razão de ser, que é o seu braço econômico e o seu lucro.